Nunca use do deboche como instrumento de argumentação, nunca use do deboche como instrumento de argumentação, às vezes você está discutindo com alguém, e aí você faz assim, aham, hum hum, é né? E é nessa hora do hum hum, é né? É que tudo degringola, dá uma olhada no versículo 10, no versículo 10, a gente vai ver o Nabal dizendo, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores, porque deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gato que abatiu dos meus seus criadores e dá-los a esses homens que vêm não se sabe de onde? Davi tinha sido um general de Saúl, Davi tinha sido esposo da filha de Saúl, o rei, quem é Davi? Quem é Davi? Ele foi extremamente jocoso, extremamente debochado, agora eu te pergunto, deboche ajuda em que? Numa conversa, quem melhora com o deboche? Quem muda de opinião por causa de um deboche? O funcionário do Nabal, no versículo 15, diz assim, ele cuidou da gente, o Davi e os seus homens o tempo inteiro, deixa eu te perguntar uma coisa, o Nabal não sabia disso não? O Nabal não sabia? Os seus funcionários todos sabem disso, nenhum problema aconteceu, nenhuma invasão, nenhum roubo, e o Nabal não sabe disso? É um cínico, é o Nabal o animal, é um cara sem noção, mas sabe? Às vezes você também é assim, meio Nabal, às vezes o marido chega em casa e fala, pô estou cansado demais, aí a mulher fala assim, ah está cansado, ah muito cansado, fica aqui com essas crianças aqui o dia inteiro, para você ver o que é cansaço, sim ou não? As vezes a mulher fala assim, não, porque agora vou começar uma dieta aí, pô, quero ficar bem, quero ficar mais bonita, aí o marido fala assim, uma dieta, você, sim ou não? Sim ou não? Sem cutucar, sem cotovelada, cada um respondendo por si, cada um numa boa, amém? Gente, deboche, o deboche nunca mudou a atitude de ninguém, para melhor, mas todo deboche muda a vida de alguém para pior, todo deboche ativa algo ruim na gente, o deboche ativa o pior do outro, cuidado com o deboche, como instrumento de argumentação, isso rompe relacionamento, segundo lugar, seja realista com os fatos, você não quer romper relacionamento, seja realista com os fatos, não forme opiniões, por preconceito, às vezes, nós, rompemos relacionamentos, por quê? Porque nós julgamos as pessoas, com preconceito, e não pelos fatos, eu vou explicar melhor, mas dá uma olhada aqui, no que acontece no texto, no versículo 11, o Nabal vai falar assim, eu vou dividir minhas coisas, e dá-los a homens, que vêm, não se sabe de onde, quem eram os homens que estavam com Davi? Homens desempregados, homens abandonados, homens endividados, não eram homens da nobreza, o que o Nabal está falando? Eu vou dividir minhas coisas, com esse bando de vagabundo, com esse bando de Zé Ruela, com esse bando de Zé Mané, sem eira nem beira, ele é preconceituoso, sabe porquê? Porque esses homens, que não tinham eira nem beira, esses homens endividados, nunca pegaram nenhum animal dele, esses homens complexos, de famílias pobres, nunca desrespeitaram, nenhum funcionário dele, esses homens de vida difícil, nunca prejudicaram nada dele, ou seja, ele avaliou as pessoas, pela origem delas, pela vida familiar delas, pela história familiar delas, pela situação econômica delas, não avaliou a atitude delas, não avaliou a honestidade delas, a lealdade delas, o coração delas, e muitas vezes nós somos assim, muitas vezes, uma esposa fala para o marido, você também vem de uma família de fracassado, e magou, não magou? família de fracassado, é ou não é? tira você do sério, quer dizer então, que você está me julgando agora, porque minha família tem um monte de fracasso, e a minha família é a única que tem fracasso, a tua não tem nenhum, entendeu a argumentação? se concentre nos fatos, e não nos preconceitos, ah, como eu poderia esperar, que o nosso casamento vingasse, se na sua família, ninguém ficar casado, o que que tem uma coisa com a outra? nós estamos tratando do nosso casamento, ou da vida da minha prima, do meu primo, do meu tio, do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, quem está entendendo? se a carapuça está servindo, eu dou, dá um glória a Deus para dentro, para dentro, glória a Deus, é comigo, é comigo, a mensagem hoje é minha, está certo? dá um glória a Deus para dentro, do que? você está rompendo o relacionamento desnecessariamente, por quê? porque você muitas vezes, está formando opiniões de preconceito, o caráter, não tem a ver com a cor, se é branco, se é negro, se é mameluco, não tem a ver se é pobre, se é rico, não tem a ver se é de igreja, se não frequenta igreja, caráter, infelizmente, está faltando em muita gente, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, julga as pessoas, pelo fato, não tenha preconceito, porque a história, pelo que já fez, sabe, tem gente, que cometeu um erro, 20 anos atrás, até hoje, tem que ouvir pela cara da família, é, mas você fez isso, não é? Nunca há uma absolvição, quantos casamentos, que estão, debaixo, de uma palavra maldita, que foi pronunciada, lá atrás, hoje, hoje eu comecei com um casal, e eles estavam me contando, que uma pessoa lá atrás, falou assim, não tem, não tem como dar certo, o casamento de vocês, cara, uma palavra maldita, dez anos depois, aquela palavra, está lá, e hoje, eu orei com esse casal, quebrando, essa palavra, quebrando, dizendo, olha, vocês nunca foram tudo, que podem ser um para o outro, porque essa palavra, continuou com vocês, palavras assim, geram crenças, você sabe o que é uma crença, eu vou te falar, na tua mente, você estabelece crenças, e você pode ter, a seguinte crença, eu quero passar, pela orla, do Rio de Janeiro, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, ou eu posso passar, pelo meio, de um lugar de conflito, de duas comunidades, tendo tiro na mesma hora, a crença, é o caminho que você faz, para chegar onde você quer chegar, por que você reage, sempre da mesma maneira, em certas situações, porque para certas situações, a sua crença é, se resolve assim, por que você fala, sempre a mesma coisa, em certos ambientes, porque para certos ambientes, a sua resposta, é sempre a mesma, então eu tenho que criar, novas crenças, e dizer não, você é feliz, você é uma pessoa fera, campeã, você é um bom aluno, você é o melhor empreendedor, você é o marido, do sonho de qualquer mulher, você é a mulher, do sonho de qualquer marido, crie uma crença nova, estabeleça para você, um novo pensamento, e passe por esse caminho, passe pela orla, e não pelo meio do tiroteio, escolha um caminho melhor, mas muitas vezes, nós estamos sendo preconceituosos, por quê? Porque alguém colocou, uma crença preconceituosa, sobre nós, e nós estamos vivendo aquilo, terceiro lugar, se você não quer romper relacionamentos, aprenda a ouvir, qualquer pessoa, tem algo a ensinar, no versículo 17, foi falar com Abigail, quem? Um funcionário, um homem simples, não tinha faculdade, não tinha pós-graduação, não tinha nenhuma formação, inteligência emocional, mas foi falar com a mulher, e falou assim, deixa eu falar uma coisa para a senhora, só está tranquila aí, não era para estar não, por quê? Porque nós vamos morrer, porque o teu marido, esse insensato, ele insultou homens bons, que cuidaram da gente, que protegeram a gente, e nós estamos correndo risco, um homem simples, percebeu o que ninguém percebeu, o dono da fazenda, o milionário, o Zé Ruela do Nabal, estava tranquilo, quando Abigail volta, e vai falar com ele, sabe como que ele está? Bêbado, tomando vinho, ele está comemorando, não sabe que vai morrer, o Davi está vindo para matá-lo, e ele está, ó, chapando, é o que o texto diz, eu não li o texto todo não, depois você lê de novo em casa, ele está chapando, na véspera da morte, tem gente aí que está celebrando, e não sabe que está para morrer,